Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu tenho uma super novidade pra falar pra vocês. Como vocês viram aí no título, gente, sim, a gente conseguiu comprar a nossa cama, a gente é a nossa tão sonhada cama. Mas a gente só conseguiu comprar essa cama, gente, porque graças a Deus, aquele processo que tava na justiça sobre a cama, a gente conseguiu ganhar. E a gente conseguiu o dinheiro de volta da nossa cama que a gente deu. Mas calma aí, que se você é novo no canal e você não sabe o que tá acontecendo, eu vou explicar pra vocês tudinho direitinho. Primeiro passo, gente, pra você entender todo esse processo da cama. Mas, Anny, por que que até hoje vocês não tem uma cama no quarto de vocês? Gente, eu vou explicar pra vocês assim, ó. Quando a gente se mudou pra cá, quando a gente comprou a casa, não sei se pra quem não sabe, a gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha na época pra comprar casa, né, pra dar entrada na casa. E aí a gente ficou muito tempo, gente, morando aqui sem ter sofá na sala. E aí a gente tinha só um colchão que ficava na sala. E aí com isso a gente acabava acostumando ficar no colchão na sala a tarde toda, a noite a gente ficava assistindo. E a gente acabava dormindo. Com isso a gente dormia na sala no chão. E a gente até tinha uma cama de ferro lá no quarto de cima, onde essa cama a gente tinha trazido de São Paulo ainda, gente. E aí a gente acabou acostumando a dormir na sala. E a Laurinha, gente, ela era pequenininha, ela tinha apenas 4 meses. E aí ela foi acostumando, acostumando a dormir na sala. Tá, depois de muitos meses a gente conseguiu comprar o nosso sofá. E aí foi quando a gente teve que dormir no quarto. Daí a gente foi dormir no quarto, só que na nossa primeira noite a Laurinha não se acostumou, gente, a dormir na cama, na cama alta. E aí a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente pegou, colocou o colchão no chão e começou a dormir no chão. E aí a gente ficou um bom tempo dormindo no chão, né, com o colchão no chão. Até que a gente conseguiu juntar o dinheiro e a gente foi todo feliz em comprar uma cama Montessori. A ideia da cama Montessori foi justamente pra gente continuar com aquele padrão no chão, mas aí ia ter aquele suporte embaixo que a cama Montessori tem, né. Só que aí, meus amores, pra quem não sabe, a gente acabou comprando essa cama pela internet, uma loja online. E essa loja, depois de tanto tempo que não entregava pra gente, a loja faliu. Ou seja, a gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha comprado na cama, a gente não recebeu a cama Montessori. E aí a gente teve que colocar essa loja na justiça. Ficou a gente em processo, ó, há um tempão já tem esse processo. E a gente ficou sabendo que esse processo saiu, que deu tudo certo, graças a Deus a gente recebeu a nossa parte. Só que assim, ó, a gente quer deixar bem claro pra vocês que a gente não processou a loja. A gente só simplesmente queria o nosso dinheiro de volta e que pagasse também as horas do advogado, né, que pagasse a porcentagem do advogado. E foi isso que aconteceu, meus amores. Deus é tão bom que a gente conseguiu, graças a Deus, o nosso dinheiro de volta da cama. A gente pegou esse dinheiro da cama e a gente já comprou a nossa outra cama, que é a cama Box. A gente desistiu da cama Montessori, a gente não quer mais a cama Montessori. Agora a Laurinha já tá grandinha, já é uma mocinha, né, gente? Então ela vai acostumar a dormir na cama e a gente tá tão feliz, tão feliz que a gente já foi lá hoje de manhã. A gente já comprou a nossa cama Box, a gente pesquisou bastante, como vocês sabem, a gente pesquisa tudo. Então a gente pesquisou, já compramos a cama Box. Mais tarde a gente vai comprar a cabeceira da cama também, porque a cama Box acabou sendo mais barata que a cama Montessori. Então aí sobrou um dinheirinho e a gente conseguiu, vai comprar a cabeceira da cama também. Agora então eu vou ali fora, o Reginaldo já tá lá, ó, que é a nossa cama, a gente trouxe no carro. Olha lá, gente, ó, o Reginaldo, ele não aguentou, por quê? O cara disse que eles entregavam em até três dias, de um a três dias úteis. Aí o Reginaldo falou assim, ó, o quê? Que ele vai confiar de novo? Eu não aguentei não, gente, ficar esperando daqui de um a três dias. Aí depois desse, aí passa uns três dias e aí... E aí ele não entrega, né? Aí o Reginaldo já comprou a cordinha, ó, e aí ele conseguiu amarrar a cama em cima do carro. E aí a gente já trouxe, gente. Bora chamar meu tio pra me ajudar. Ai, gente, nossa, tô na ansiedade. Você vai montar agora? Vai jogar de pular assim na cama, né? Então bora. Então vamos levar. Agora, meus amores, aqui vai ser onde a gente vai colocar a nossa cama, tá? É nessa parede aqui. E aí eu queria falar pra vocês, pra mim poder colocar a minha cama nova, eu tenho que fazer uma faxina aqui nesse quarto. E pra vocês entenderem também, gente, essa mesa aqui, que eu fazia de penteadeira, ela ficava lá naquele canto lá, ó, como vocês sabem. E aí a gente trouxe ela pra cá semana passada, justamente pra gente ter mais espaço ali, porque ali a gente colocava o colchão. Então essa mesa, gente, eu vou desmontar ela, tá? Essa mesa aqui é onde eu deixava o computador, maquiagem, as coisas assim, tipo uma penteadeira mesmo. Só que ela ocupa muito espaço, gente. E aí pra acabar a nossa cama e ficar com um espaço bem legal, eu vou desmontar, tá, essa mesa. O Reginaldo vai desmontar ela. E por enquanto a gente vai deixar sem. Vou guardar meus produtos dentro do guarda-roupa, porque o meu guarda-roupa, gente, é muito grande. Cabe muita coisa. E aí futuramente, gente, eu vou comprar uma penteadeira menor, vou vir colocar aqui nesse cantinho mesmo, ó. Mas por enquanto então vai ficar sem. Então agora bora faxinar, porque eu quero faxinar esse aqui logo. O Reginaldo vai desmontar, pra gente poder montar a nossa cama nova, tá bom? O Reginaldo vai desmontar, tá bom? O Reginaldo vai desmontar, tá bom? O Reginaldo vai desmontar. Forever, never, darling. You're my sweet heart. Meus amores, como vocês viram aí, o Reginaldo e o tio dele terminaram de montar a cama. E logo depois que eles montaram a cama, gente, a gente foi em busca da cabeceira da cama, como eu tinha falado pra vocês, que a gente ia pesquisar. E aí o que que acontece? A gente andou, né amor? Um monte de lojas, a gente andou bastante. O que é que você não tá perguntando? A gente tá brincando. Eles tão brincando aí, é. A gente pesquisou em várias lojas, gente, o que que aconteceu? Eu não achei nenhuma cabeceira barata. Todas que a gente via, tava muito cara, e eu não vou ficar, né amor, comprando nada caro. A gente... A gente tá em busca de uma cabeceira barata. Então o que que eu fiz? A gente vai deixar a cabeceira pro outro dia. A gente vai pesquisar mais, né amor? Pro outro dia, pra gente ver com calma. Tá muito caro. Tá muito caro. Mais caro que a... Que a cama. As cabeceiras estavam mais caras que a cama. Que que é isso? E aí agora a gente vai chamar a Cícia, e a gente vai lá na van, porque a gente vai comprar a cortina pro quartela que a gente tá devendo, ó, faz tempo, né amor? A gente tá pra ir lá na van comprar essa cortina. E aí a gente vai lá, vai com o João também, só que a gente vai tomar banho primeiro, vamos trocar de roupa, colocar uma roupa de frio na Laurinha, porque lá fora já tá frio, gente, e tá com tempo de chuva. Então a gente vai se arrumar e vocês vão acompanhar com a gente também, tá bom? Gente, a Laurinha vai fazer bico. Faz bico, amor. Faz bico. Isso, filha. Que bico lindo, gente. Olha, ela tá bicuda. Isso, gente. Olha que bico. Dá um bico, dá um bico no papai. Tadinha, você vai chorar. Cadê o biquinho que vai chorar? Faz assim, filha. Assim, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. Eu não quero mais. Faz assim, ó. Faz, faz. Silêncio, gente. Ó, gente, ó. Não é pico. Então, bora tomar banho nesse bebê? Vamos bora dar um banho nesse bebê? Vai. Meus amores. Agora eu queria falar pra vocês que no último vídeo onde eu disse que eu iria comprar cortina, eu tinha falado que eu não ia comprar na van justamente porque é um pouco mais caro. Mas o que acontece? Na loja que eu sempre comprava, que era na loja Milion, gente. Eu já fui lá esses dias atrás e eu vi... E eu vi que não tinha da cortina que eu preciso, porque eu quero aquela cortina que não chega até o chão, que seja do tamanho exato, que seja do tamanho exato da janela. E lá na Milion não tinha. Então eu vou vir ver aqui na van o valor e vou ver se a medição vai dar certo lá na nossa janela do quarto da Cisa, né Cisa? Então, meus amores, eu achei essa daqui, ó. Aí eles colocaram aqui pra gente poder dar uma olhada. Essa daqui tá na promoção, que o preço dela é R$149,90, mas ela tá saindo a R$100,00 o moço disso. Tá na promoção. Aí aqui tem pra gente ver o tamanho dela, né? Ó. Ela é blackout também, que é aquela que fica bem escurinha durante o dia. Ela tem duas lavagens, né? Com as duas cores. Eu achei bem bonita. Aqui tem esse modelo também, que é aquele blackout, né? Blackout que fala, só que ela parece um plástico, né? É, ela é dura. É, meio dura. Aí a gente não gostou muito, né? A gente vai gostar mais dessa daqui. Eu vou só ver as opções de cores que tem. E aqui tem essa daqui, que é tem infantil também, gente. Eu achei bem legal, ó. Olha que bonitinho. Essa é linda, né? Então tem que gostoso pra pegar, né? Molinho, ó. Essa tá R$199,00 também. Linda também. Mas essa é muito delicada, assim, né? Ela suja muito fácil. Na verdade, parece um seda também, né? Essa daqui é pra cozinha, ó. E aí agora a gente vai escolher o varão aqui, ó. Tem muitos varões aqui de vários tamanhos. A gente pegou um de 2 metros. Esse aqui é o fininho, por R$24,99. Agora aqui, gente, na minha cestinha, como vocês perceberam, tem uma boneca, né? Mas eu vou explicar pra vocês o motivo, ó. A bebê lá não resistiu. E queria uma boneca, gente. A gente pegou uma boneca pra ela. Ela ficou tão feliz com esse bebê. Dá um beijinho no seu bebê. Dá um beijinho. E desde o aniversário dela. A gente nunca mais comprou uma boneca pra ela. E ela ficou tão feliz, ó. Essa fala, essa boneca fala, mano? Fala. Papai. Papai. Dá um beijinho na sua filha. Mamãe. 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 Dá um beijinho na sua filha. Fala mamãe. Dá beijinho. Ai, que delícia. Que delícia. Que amor. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Nós já fizemos nossas compras do dia aqui. Música. Música. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você é novo por aqui Deixa aí seu comentário que é muito importante pra gente Tá bom meus amores? Não esqueçam também de seguir a gente lá no nosso Instagram Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo É um vídeo muito especial pra gente Só queria mostrar pra vocês aqui Como que ficou a cama por enquanto Dentro do quarto ficou tão lindo Aí aqui é onde era a mesa Não ficou nada Pra ficar esse espaço gostoso aqui E é isso gente Agora eu tô esperando o Reginaldo subir Porque ele tá subindo com a Laurinha Tá pegando as coisas lá embaixo pra gente poder dormir Tá bom? Um super beijo pra vocês E até amanhã Um super beijo pra gente Tchau